O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Um urogi não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o Yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia. Mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo. Mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um yogi não dormirá à noite. Um yogi significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um yogi não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você? Você pode decidir. Eu não quero dizer nada sobre isso. Por que a noite é... Veja a luz. Nós valorizamos a luz, porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é... Ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de... Ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia, porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui à noite, simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um bogi e um rogi, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja. Eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. Era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama. Elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava a pasta de dente na escova e me dava, eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até às uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar de sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de doze anos em cerca de, talvez, oito a nove meses. Depois disso, não importa onde eu estivesse, até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em um fuso horário diferente, mas às três e trinta e cinco, três e quarenta eu apenas acordo. Porque algumas mudanças acontecem na natureza, essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais. Mas, ele sempre acorda. Então, você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema, que, veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-pop. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes. Inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim. Onde elas estão, hein? Nenhum sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop-pop. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim. O atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante e a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala, o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, não. A mesma coisa quantas vezes você fará. Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada no sentido de que quando as pessoas dizem, Oh, ela é muito sensitiva. Supostamente, devemos entender Ah, que ela se machucará por praticamente qualquer coisa. Né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga. E o homem que estava vendendo o burro disse, Veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, Por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor. Vamos. Nada. Ele se ajoelhou e risou. Nada. Você não deve maltratar ele. Você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para um homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo. O que devo fazer? O homem disse, Mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, Venha. O burro seguiu. Shankaran Pillai ficou furioso. Seu idiota. Você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal. Nunca batia um animal assim na minha vida. Ele disse, Não, não, não. Ele é muito sensível. Mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê se a lua cheia ou lua nova, o oceano inteiro sobe? Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim. Para cada posição do sol, da lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne ego-sensitivo. Não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá. Você tem seu GPS ligado. Não há problema. Você nunca vai se perder. Não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido. Porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida. Tem a ver com a cena social. Não tem nada a ver com a vida. uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7.3 bilhões de pessoas. Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas, temos essa possibilidade de que da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair. Porque um pequeno dispositivo fará o que um milhão deles não pode fazer. Então, esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha. De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar, eu quero saber sobre o que Deus falou sobre libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido, porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. É aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias? Você está se tornando um ser. Então, esta atmosfera foi criada para isso. se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar. Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho, porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso, porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar, se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana, porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho, então você verá onde quer que vá você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamourosos em Mumbai, então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadguru nesse tipo de evento de revista? Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso? Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? ou o que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? Minha espiritualidade não é tão frágil? Que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido? Isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque, se o seu processo espiritual é tão frágil assim, que se você olhar para alguém, ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. Carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise, ele vai puf, desse jeito? Então, é difícil andar? Então, você não está preparado para andar neste mundo? Então, ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade? Espiritualidade significa que se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo? do inferno. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse... Você disse algo. São as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana, dinheiro e sexo. para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? se você puder dizer algo sobre isso. O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz que as pessoas querem. Não é o dinheiro que elas querem. É o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado? Nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta. como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. Portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna sua vida fácil e confortável? Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo o Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé? ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso? Você pode se sentar aqui hoje, não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem. Nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. dinheiro no bolso é bom se ficar no bolso. Se entrar na sua cabeça torna-se uma perversão? Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. Portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça. Isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana? Dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso é bom e agradável, da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. Se estivesse no corpo, não seria o tempo todo. Seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo? Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça, agora você não consegue viver bem? Você viverá como uma pessoa doente? Porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído, assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo. Pelo menos a parte civilizada do mundo. Não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver. Cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo. não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. Mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. é uma coisa boa.